Música 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 Pai Sabe o que que tem Ai pai do céu Não Hello kids, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo de Roblox E hoje eu estou aqui com o meu pai E ai galerinha E hoje eu estou aqui com a Sossu Oi gente, tudo bem com vocês? Mas hoje eu estou aqui com o meu vídeo E vou deixando o seu like E se inscreve aqui no canal E compartilha Bom pessoal, hoje a gente vai fazer Trocando poções de montar E eu quero ver o que vamos conseguir Nessas trocas Eu que troco 4 poções de montar Gente, eu estou ansiosa Eu estou ansiosa Eu já vi esse vídeo há muito tempo lá no canal Verdade E deu muito bom Sim gente, teve mais de 200 mil visualizações Porque o pessoal gosta De poções de montar Né pai? Vamos ver, então vamos fazer em 2021 Para ver se ainda está valendo Ah é né gente, vamos lá Bom, primeiramente já vou pegar aqui Né pai? E vamos ficar esperando Deixa eu adicionar aqui Ah já está aberto Olha uma baleia Vamos mandar troca Calma Calma gente, a gente precisa mandar troca Espera aí Meu Deus Eu estou tentando Recado importante Vou dar um spoiler aqui Vai sair uma paródia nova aqui no canal Verdade pessoal Gente, está ficando incrível Já foi gravado Já foi gravado o álbum Já está sendo editado A gente só fez assim Tudo em silêncio É do Adopt Me Ah é? É do Adopt Me Agora a gente vai poder Agora Cantar Nas lives Do Adopt Me Porque a gente só cantava no Tobler Lembra? Agora vai dar para cantar no que? Na Adopt Me Eu acho que você vai ter que mandar troca Porque Também tu acha? Eu vou botar o meu Mega Para tentar chamar Porque o que vai acontecer É também Faz isso Porque ninguém vai mandar A sua publicação Espertinho, está vendo gente? Vamos Ah, mas tem um Mega aqui É um Unicórnio Mega É, já tem um Unicórnio Mega Para quem não viu nos últimos vídeos Eu vou conseguir Vamos tentar trocar por lendários Pai Vamos tentar trocar É, porque acho que trocar um por lendário Assim, acho que vai ficar valendo, né? É de robôs, né? É, verdade Ó, vou mandar para o pavão Vou mandar para esse aqui Ó, vamos ver se ele aceita aqui, ó Esse pavão aqui Vamos ver se ele aceita Será? Eu vou falar Offer Vamos ver se ela vai ter alguma oferta Ai, ai, ai Vamos esperar, pessoal, gente Será? Ah, negou Negou, hein? Vamos lá Deixa eu ver, gente Calma, calma Um, dois, um e meio Ah, não, um e meio Me mandaram Me mandaram, pai Me mandaram, pai Gente Vou até as quatro Mas assim, acho que esses patinete não valem muito, não, gente Gente, eu vou pedir para a Dedê, né, pai? A Dedê é pet A Dedê é pet O que a gente gosta aqui é pet? Eu tenho unicórnio mega, pai Ai, não sei, gente Agora Acho que não Vamos ver mais oferta, né? Nossa, tá ruimzinho, né? Hoje Gente, a Lohony tem um gato Ai, tem dois grifos de diamante É, mas não está falando muito, não é, pai? Que você disse É, eu peguei E qual que eu peguei? Não foi grifo, não foi o unicórnio de diamante Olha, eu dou todas as minhas poções por esse unicórnio de aqui, ó Esse aqui é do mal, pai? Nossa, gente Ai Teve um dia que eu estava jogando aqui Não estava gravando Eu fiquei doido Eu entrei Igual quando eu entrei de cara, assim Já tinha Tinha um unicórnio de diamante mega Verdade Eu lembro Eu fiquei doido para trocar Porque eu nunca tinha visto É, gente Será, pai? Será? Eu nunca tive como é isso aí Eu também não, gente Mas você vai dar o albino? Isso aí Eu vou ter que saber E ainda negou Imagine um mega desse, né, pai? Concordando pelo esse Gente, vamos ver para o próximo Vamos lá Tem uma coruja enganchotada ali, mano É, eu vi Que fofo Vou, pai? Olha Não, eu vou ter que adicionar Eu vou ter que adicionar Hoje, bem raro Vamos ver se ela troca Eu acho que ainda tem que adicionar, né? É porque ela está querendo trocar pelo uniforme É, estou achando que é também Mas ela não chegou pelo uniforme, não É, vamos ver Será? Será, né? Ai, ai, ai Será que a gente vai conseguir, gente? Bota os tambores Bota os tambores Bota os tambores É Não, não, não Não chegou alguma coisa aí A gente vai quebrar mesmo, tá? Ah Ai, ai não Ai não, ai não Não Vamos lá para o próximo, gente Deixa eu ver Vamos lá Calma, paciência Vamos ter paciência É, porque sempre está bem ruimzinho Passado, acho que está rondando muita coisa pela... Ai, meu gato rosa, pai Eu tenho um Ah, trading Tá adulto É, tá adulto, gente Você também tem um, né, pai? Eu tenho um adulto também Calma aí Ai, meu Deus Vamos ver Se o pessoal vai mandar troca pra mim, né? Vamos lá Tem uma beira ali, não Tá adulto, eu acho Então, tô precisando Não, pai Tá brilho do sol Tá quase É jovem adulto E eu não entrei no CR Que pena Aqui, mandaram troca Mandaram troca Vamos lá Vamos ver Poções Eu vou botar uma Se ela adicionar mais... Ah Ok Trading Ó Gente, gente Não, mas eu vou botar mais, já sei, já sei Sabe pra onde eu vou mandar? Tem o Keguru aqui, ó Não, o Keguru Neo não O Keguru normal que monta Aí eu adiciono duas poções, né? Não vai trocar, acho Será? Acho que não Não sei Não sei Nossa Calma Gente, tem outra poção que tem Eu tenho só essas Ainda vou adicionar essa Olha, vai te dar um bichinho Um bichinho Até que tava ele Acho que eu vou dar três Ah Sabe por quê? Aquele de robôs também, não é? O quanto é a Keguru? 300? Qual? Panda? Não O Castor Castor? É, o Keguru lá Tava oferecendo um Castor nenhum Eu não lembro Ou seja, é mais cara Que a poção de montagem Calma Eu acho que ele não tem mais Ah Esquilo, pai Ele é 200 A poção é mais cara Não A poção é mais barata A poção é um pouco mais barata É só 50 menos, gente Mas eu tenho vários Eu acho que o Adote naturalizou A gente botar na poção mais barata E aquele era neon, né? Então vale mais Olha, essa aqui também tem E quem não tem a poção? Eita! Nossa Ai, meu Deus Uma girafa nenhuma Pai, uma girafa nenhuma Calma, 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 calma Calma aí Ah, é, né? Vamos lá Deixa eu ver Eu acho que eu só vou Vamos ver se ela aceita só por uma É, não aceitou, gente Calma, vamos dar pra essa aqui, pai? Vamos lá Essa girafa A Lola não sabe, Daniel Hoje ela teve girafa nenhum Um monte Ela pega e troca Depois ela fica assim Então, né, gente? Assim, é porque a gente também Não, o incrível é assim Eu troco, mas eu fico meses com esse pet Igual o Shadow Fiquei acho que uns 5 meses Com o Shadow no meu inventário Aí quando eu troquei Eu consigo fazer muitas trocas E quando eu fico no inventário Não consigo fazer nada Olha, pai Eu troco Isso aqui não existe mais É, essa aí foi de Natal Foi do Natal, né? Aham Calma aí Vou adicionar, né? Gente, sabia que eu tenho um pet girafa Ó, aceito É o lendário Ainda volta Vai pra evolução Será? Wow Meu Deus Tava na ali Albino, né? Pode ter Meu Deus Albino, né? Vai, moça Moça Aceita Por favor, para eu ir para o Albino Vamos lá, vamos lá Próxima Conseguimos Sabe o que acontece com a porção? Tem gente que tem um pet que gosta muito de neon Mas às vezes não é montada A pessoa que não tem robots Ela quer uma porção para dar para aquele Pai, você sabia que quem não tem Tipo assim, quem tem um pet neon Tipo assim, um exemplo, tá gente Eu tenho uma girafa Neon, só que ela não monta e voa Ela vale mais ainda Ah não, deu falha Sério? Ah, ele mandou de novo Ele tá querendo, hein Ele tá querendo, vamos lá Ai gente, dá bem que Ó, tipo assim, deu falha, mas ele mandou Tá acontecendo isso direto, Nodote É, né Gente, eu tô estranhando isso, Nodote Só quando a troca fica congelada Ele não sai, é só reiniciando É só reiniciando Ah, é verdade Gente, vamos lá, porque agora eu vou tentar trocar Com o Albino ali, tá vendo, pai? Ó, esse aqui, ó Tá te esperando, tá te esperando aí Vamos, vamos, vamos Foi, troca a troca com sucesso Vai que vai Vamos lá, gente, agora Eu preciso desse aqui, ó Vamos lá Aceita Ai meu Deus, ai meu Deus Eu vou dar um tubarão neon e ainda mais uma poção, né Que é pra valer o desafio, né É, ele já vai, porra já vai É, meu Deus Ele está Ah não, saiu, não saiu, não saiu não Jesus, gente Calma, calma Paciência Eu vou quebrar o meu matemunado Calma, gente Ô meu Deus Gente, meu Deus Ele nasceu Deixa eu mostrar Eu acho que ele não quer trocar, não O... A pessoinha da girafa não saiu, pessoal Calma, meu Deus O Chadão Gente, eu vou em busca do Chadão, hein Já fizemos aqui também um tempo atrás do canal Tô com saudade Eu não tenho mais de um Chadão nem forte É Olha, pai Mas assim, gente Saúde, saúde Gente, eu não sei Acho que não, né Acho que não, né Calma Calma aí Gente, eu não posso adicionar ele Porque assim, eu nem conheço ele E ele nem me deixou da oferta Então eu não vou adicionar, né, pai Calma, gente Vamos ver Uma poção 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 Ó, poção Poção Eu vou adicionar poção, vai Não é isso Vou adicionar poção, gente Nossa, quanta coisa, gente Eu não tenho nem que dar Desculpa Vamos ver aqui Porque eu tô querendo trocar com ele Pai Sabe o que que tem Ai, pai do céu Não Calma O que que era isso aqui? O que que era? O que que era? Ah, tá Será? Será, gente? Será? Eu acho que não vai trocar Cadê o Panamega? Cadê o Panamega? Cadê o Panamega? Cadê o Panamega? Ai, meu Deus Eu acho que eu dou um unicórnio Não, não sei Ó, não vale muito Mas ele é fofo Eu tenho um Eu acho ele muito lindo Por favor, moço Mas ele não vale muito, né Ó, calma Não, não, não Vai, continua o que ele tá indo Não Tá valendo Eu acho que ele vai trocar Ai, meu Deus, gente Será? Não, acho que não vai trocar, não, pai Vou adicionar o Lobo? Vamos ver se ele... Ah, vou adicionar uma poção Calma Uma... Uma poção, uma poção Gente, agora parece... Será, pai? Tá, eu acho que ele vai trocar Gente, agora parece trocar Sabe por quê? Eu tenho um Eu sei que as pessoas não dão muita coisa por ele Ele vai negar Eu não me oferecem muita coisa Eu acho ele muito bonito Mas não me oferecem Ai, meu Deus, ele tá pensando muito Ele tá pensando muito Será se eu adiciono alguma coisa, pai? Vamos lá Vamos ver, pai Ai, meu Deus do céu Será? Gente, será? Ele tá pensando, hein Ah, não Ui, eu troco, eu troco Ai, calma Ele vai tirar o panda Ele vai tirar o panda Calma Adiciona alguma coisa aí Vamos ver Dois mega Gente, essa pessoa parece até eu, né? É Um panda mega Um micórnio mega Verdade O panda não O panda mega E o tucano mega Os dois, galerinha Eu tenho Mas não me oferecem muita coisa por ele Verdade, pessoal Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super frango Beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, pessoal Tchau, galerinha Tchau, gente Tchau, gente